Já de volta do nosso comercial, então nós vamos bater um papo com a Valdete Esperandio Cruz, ela que é presidente do Clube de Marama Catedral e nós estamos recebendo em nosso estúdio no dia de hoje, né? Pela primeira vez, eu já conhecia, já fui na empresa dele, tomei até um cafezinho, ele tem de tudo um pouquinho lá, eu gostei muito da empresa dele, que é o Tiago Uliano, ele que está trabalhando na divulgação do Jantar Italiano, que acontece daqui uns dias, 31ª edição. Boa noite, Val. Boa noite, Tamires. Que coisa boa estar aqui novamente, né? Muito obrigada por abrir as portas aí do programa pra gente, né? É sempre uma felicidade muito grande poder estar aqui e contar um pouco das coisas que nós, enquanto rotarianos, né? Através do Rotary Clube, o Marama Catedral, vem desenvolvendo. A gente sempre compartilha aqui no seu programa praticamente tudo que a gente faz no clube, né? Verdade. E não seria diferente agora. Você que é a nossa parceira de tantos anos, sempre, nunca perdeu nenhuma edição do Jantar Italiano, desde que você veio pro Marama. E pra nós é uma honra estarmos realizando a 31ª edição. Então, são 31 anos de Jantar Italiano. É uma vida, hein? É, sim. São diversas modificações que foram acontecendo aí ao longo dos anos, né? E agora a gente vem aí mais uma vez no dia 3 de junho lá no Metropolita, né? Receber os nossos convidados com muito carinho, com muito respeito, com muito amor e com muita qualidade, viu, Tamiris? Com certeza. E muitas novidades também. Nem vou perguntar. Sabe por quê? Sempre falam assim, tem muitas surpresas, muitas novidades. Quais são? Ah, não posso contar. Então não pergunto. Mas eu vou comentar, vamos cumprimentar agora o Thiago Liano. Ele que está, ele é responsável pela divulgação do Jantar Italiano. Gente, eu sempre falo que ele precisa muito de divulgação porque é um sucesso. Sempre foi e sempre será um sucesso o Jantar Italiano. Tudo bem com você, Thiago? Tudo bem, Tamiris? Boa noite. Prazer em me rever. Prazer é nosso. Como é que está a nossa empresa? Estamos bem. Estamos aí caminhando pro Dia das Mães, né? É? Tem bastante novidade. É uma data muito comemorativa, né? Então, presentear as mamães é sempre uma alegria, né? Com certeza. Então, quer dizer que a divulgação da 31ª edição do Jantar Italiano ficou a cargo do Thiago. Ficou a cargo da comissão. E eu faço parte da comissão. E a turminha é grande? A turminha é uma turminha boa. A turminha é boa, de qualidade. Temos alguns companheiros e companheiras aí que estão focados e determinados pra gente cumprir com os nossos objetivos de trabalho, né? Sempre na batuta dá. Só deve esperar a minha coisa. A supervisão dela. E tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Trabalhar é bom demais, né? Isso é verdade. E daí, como é que está a verdade dos convites? O Thiago já está se adiantado, ainda não? Nós estamos cumprindo com algumas expectativas, né? Nós estamos aí com alguns companheiros já se destacando com alguns convites, né? A mais os grupos que cada um participa. Mas, de forma geral, o pessoal está aderindo muito bem à nossa proposta. Então, estamos conseguindo atingir o que nós esperamos. Ai, que bom. Isso aí nos deixa muito felizes. Valdete, você está sempre envolvida com o jantar italiano, né? Sempre, Itamires. Independente de ser, de estar, né? Na verdade, a gente está presidente do clube. Sim. A nossa gestão em Rotary é um ano e aí gira novamente. Então, todo 1º de julho, nós damos posse a um novo presidente. E no Rotary Catedral, a gente, pelo fato de já ter o jantar italiano, esse é o único evento do Rotary Catedral que é realizado para angariar fundos para os nossos projetos. E aí, jantar italiano não dava para fazer em dezembro, né, Itamires? Então, ele fica sempre para acontecer, tipo, maio e começo de junho. Bem no final da gestão nossa enquanto presidente, né? Então, assim, independente de estar à frente do clube nessa gestão, eu sempre fiz parte de várias comissões, né? Porque a gente tem a comissão do jantar italiano, a gente tem um presidente esse ano, é o companheiro João Cabrelli, que é o presidente da comissão do jantar italiano. Então, a gente tem o presidente do clube, o presidente do jantar italiano, da festa, e nós temos as subcomissões. Então, assim, são várias comissões. Mas é a comissão de decoração, da alimentação, da música, do marketing, da venda, né? Da divulgação do evento, como o Tiago acabou de dizer para a gente, do vestuário, acho que da decoração, não sei se eu falei, dos patrocinadores. Então, assim, o clube inteiro, ele se desdobra, se divide nessas comissões para que a gente realmente possa realizar um evento de bastante qualidade, né? E atender as expectativas da nossa festa, né? Que é uma festa diferenciada, é um jantar que você não vê acontecer nem na cidade e nem na região, né? Então, a gente tem essa tradição e, realmente, todos os anos a gente traz uma versão nova, você sabe disso, né? A gente tem um tema diferente e, esse ano, eu não vou esconder nada de você. Então, eu estou bem. E daí, fala, então. Nem pergunto. Fala, então. Há dez anos atrás, nós realizamos o jantar italiano, 2013, precisamente, em que o companheiro João Cabrelli era presidente do clube, tá? E hoje ele é presidente da festa do jantar. Em 2013, nós realizamos com o tema O Poderoso Chefão, os mafiosos, né? E foi um tema, assim, que foi uma diversão sem tamanho e, por longos anos, as pessoas, muitas pessoas até hoje, até hoje, eles dizem pra gente que aquele jantar marcou. Feito isso, a comissão chegando nesse ponto, né? E o Cabrelli sendo presidente da festa, ele falou, por que a gente não vai fazer o tema novamente, trazer o tema? Por isso que, quem comprar o convite, vai ver Dom Corleone ali na capa do convite, né? E os mafiosos dez anos, né? É exatamente isso, a gente está trazendo uma repaginação daquele jantar de dez anos atrás, aquele tema, para o ano de 2023. Então, assim, a decoração, o vestuário, né? Em especial dos rotarianos e das rotarianas e seus esposos e esposas. Os nossos convidados, quem quiser ir a caráter também, vai estar à vontade, à vontade para fazer o uso, né? Então, assim, a gente tem a decoração voltada para essas questões do Poderoso Chefão, isso se dá na Sicília, na Itália, então foi feita toda uma pesquisa com o cardápio para a gente poder trabalhar isso com o comitante, com pratos da comida italiana, siciliana. Então, assim, várias novidades, coisas muito bacanas que nós vamos estar trazendo agora nesse evento que é novo, ele é novo, repaginado, repaginado, novo. Também teremos a presença de um cantor italiano. Dá para falar o nome dele? Ele é... agora... é Christian... gente, desculpa, de verdade. Esqueci o sobrenome dele. Mas é o Christian. Mas é nas nossas páginas, ele é italiano mesmo, ele não tem muito tempo que está no Brasil, então ele tem feito shows aí pelo Brasil todo e por um acaso do destino nós cruzamos, né? O caminho dele cruzou com o nosso e nós vamos trazê-lo para brilhantar o jantar com músicas tradicionais italianas, né? Durante o jantar, ali durante o momento mais... em que as pessoas estão mais ali curtindo ainda. E também depois para o baile, porque nós não podemos esquecer, né, Tiago, que é um jantar baile, Itamires. Ah, isso é verdade. É um jantar baile, então não é só um jantar beneficente, né? É um jantar baile e nós teremos então Marquinhos conosco, né? O DJ Marquinhos vai abrilhantar mais ainda a nossa noite. Tiago, quando você vai, se oferece o convite do jantar italiano, as pessoas perguntam, como será? Aquelas pessoas que sempre foram, que participaram do jantar italiano, elas aceitam fácil, está tudo tranquilo e você está em busca de novas pessoas para o jantar italiano? Como a Val mesmo mencionou, é tradicionalíssimo, né? Enquanto rotariano, este é o meu primeiro evento. Como membro participante da nossa, do nosso evento, né? Então, o que nós gostaríamos de falar? Que a adesão de quem já conhece é muito imediata. Sim. Não precisa divulgar muito, né? O que a gente tem trazido para os jovens que estão se colocando à disposição no comércio, na indústria, os jovens empresários têm interesse, já vêm descobrindo, opa, que legal, gostaria de conhecer sim. Então, particularmente no grupo que eu participo, de jovens, o pessoal vem se procurando bastante saber informações, como é que vai se envolver. Se envolver, né? Estar ali presente porque querem participar. É um evento ímpar, no âmbito todo de uma área, né? É o único evento italiano que nós temos, né? Sim. Aqui na cidade. Com esse formato, exatamente é o único. Não tem nenhum. Existem outros, né? Em formatos mais simples, a gente sempre fala que nós chegamos, atingimos, Tamiris, um nível do jantar italiano, do que nós nos propusemos oferecer ao longo dos anos, que começou com uma brincadeira, né? Na verdade, começou com uma brincadeira, os temas. E aí, cada ano, o jantar italiano, ele vem com um tema diferente. É difícil de fazer, é difícil de realizar, você casar tudo isso. A decoração, a comida, a música, toda essa ambientação que é feita para esse momento, para essa noite. Então, não é um evento fácil de ser feito. Só que as pessoas que já foram, elas só não vão se não têm condição de ir mesmo, que estão viajando, que têm um outro compromisso, algum outro impedimento. Mas quem nunca foi, eu ouço muito. Nossa, como eu tenho vontade, como eu sonho em participar de uma festa dessa. Ainda irei, se não dá naquele momento, ainda a pessoa sempre está ali na expectativa de que ela vai participar. E, assim, o Tiago falou algo bastante importante, que eu também estou observando agora na venda dos convites. Assim, a gente tinha muitos casais. Porque, há tempos atrás, a gente voltava muito o tema para o dia dos namorados, para os casais, porque era muito próximo do dia dos namorados, né? Então, assim, a gente sempre trazia um pouquinho disso, né? Nos nossos jantares. E hoje, o que a gente observa, assim, é que muitos jovens, né? Têm nos procurado, têm comprado convite. Então, assim, até isso também, a gente tem observado. A gente tem observado esse movimento diferente, sabe? Isso é muito gostoso. É muito bom, é muito bom. Bom, gente, nós estamos aqui no bate-papo super gostoso. Anda com o Tiago e com a Valdete. Eu vou para o comercial e volto já, já, porque o assunto é bem gostoso. Então, nós estamos falando sobre o jantar italiano. Volto já. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Já de volta no nosso comercial Vamos continuar, então, batendo esse papo gostoso Sobre a 31ª edição do jantar italiano Que acontece no mês de junho E eu estou com a Valdez Perandio Cruz E com o Tiago Uriano Ele que faz parte da comissão Ou faz a divulgação do jantar Que é um jantar delicioso Mas falar em jantar Eu não vou perguntar para o Tiago Eu vou perguntar para a Valdez Não, esse será a surpresa Esse será a surpresa mesmo Eu acho que a gente já contou bastante coisa Normalmente a gente não fala o tema É sempre uma surpresa A gente não abre muito Até para que as pessoas chegam lá E realmente sejam surpreendidas Aqui no convite tem uva, tem que... Agora eu te digo uma coisa Será surpreendente Como sempre É, surpreendente A edição é uma surpresa Esse cardápio, ele vem para causar impacto Aquela chamadinha que está na internet Aquele macarrão e gostoso Vai ter massa Vai ter massa, com certeza Vai ter queijos, com certeza Vai ter muito vinho Inclusive, a nossa carta de vinhos Está, sim, especialíssima Muita surpresa, inclusive Vive na carta de vinhos Tem patrocinador Na realidade, Tamires Nós temos um parceiro Que é o companheiro nosso Com o companheiro Valdemir Das Aelle Então, tradicionalmente Nós apresentamos lá Os vinhos das Aelle E outras versões E este ano Nós teremos, assim, bastante surpresas Em relação aos vinhos deles mesmo Então, o pessoal pode ir preparado Para degustar vinhos deliciosos Eu já provei e eu garanto que são muito bons Sempre foram muito bons Mas as novidades que chegaram agora Realmente dá água na boca Tiago É, você quer falar mais alguma coisa do jantar? Eu gostaria de complementar o que a Val tem falado aqui Ela quer arrancar tudo Sobre os vinhos Nosso companheiro vem buscando alguns vinhos na Europa E vão ser apresentados alguns vinhos europeus Vinhos Aelle O Valdemir Zágua estará fazendo essa apresentação? Ele não estará no evento, né? É, na verdade, não sei Mas a equipe dele estará Tudo é surpresa Será que ele estará? Faz, devagarinho Eu vou tirando mais Pode ficar aí Até o final a gente tira um pouco A gente tira um pouco mais, né? Como é que as mulheres vão vestidas? As mulheres do papel É, vestido Tiago, como que os homens vão vestidos? Terno, né? Basicamente isso Até que a gente não tem muito... Boné, charuto, chapéu A gente não tem muito contato com a comissão de trajes Cada um fica responsável por um setor, né? Eu não sei, mas eu já estou vendo você assim, de terno, com charuto Pois é, bigode, né? Bigode O charuto só por enfeite Só? É um detalhe Exato É um detalhe, por causa do tema, né? Mas você vai de chapéu ou você vai de boné? Você vai pensar? Vamos ver, né? Isso que é trecho, os dois têm combinados É sempre assim Um dia eu recebi, eu acho que uns três, quatro aqui no estúdio E todos eles esconderam de mim Até que no ano seguinte veio um só E eu tirei tudo Ele contou tudo Companheiro Edson Destro, ele não esconde nada Ele conta tudo Ele veio e falou tudo É, ele e o João Wilson, né? Entregaram o ouro de tudo, 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 tudo Contaram todos os detalhes Não deu surpresa nenhuma pra quem foi no jantar Chegou lá sabendo tudo, sabe? Eu fiquei bem satisfeita E aí onde fica, né? O charme da surpresinha Verdade Deixa eu te perguntar uma coisa Já que nós estávamos falando de cardápio Vai ter uma mesa de frios também? É que assim, tudo faz parte do cardápio As entradas, a refeição principal Você não tinha vindo numa entrevista dessa, né? Assim não Não, né? Então, as entradas, os pratos principais A sobremesa Eu só posso dizer assim que Vai ter sobremesa Com certeza E muito tradicional, sabe? Bem siciliana mesmo Algo que nunca foi servido no jantar italiano A entrada também nunca foi feita Da forma como será esse ano E os pratos principais também Nunca foram feitos da forma que será feita esse ano Entendi É tudo muito novo E a gente espera agradar muito, Tamires Porque quando a gente inova A gente corre riscos, né? De receber críticas De receber críticas E infelizmente Nós somos abertos a isso, óbvio, né? Tanto é que nós estamos mudando, né? É sempre importante no final do evento A gente fazer uma avaliação Em especial com as pessoas Que são muito próximas da gente Que não são rotarianos Que não fazem o evento acontecer Mas que são parceiros, né? Então é muito importante ouvi-los, né? A opinião deles nos interessa e muito Então sempre avaliando Por isso que a gente tem Neste 31º A gente tem trazido aí Essas novidades, entendeu? Essas novidades Essas modificações, né? Ao mesmo tempo que a gente Faz uma retomada, né? De uma festa De um tema que a gente já realizou Que são os mafiosos A gente traz muita coisa nova Para dentro desse jantar É verdade Sempre tem algo novo Inclusive a cor da roupa Que as mulheres vão usar Tudo vermelho Eu imagino Os homens tudo preto É, pode ser que seja Não adianta O Thiago está pensando assim Puxa vida É sempre assim A entrevista Já está em italiano? É disso aí para pior Porque eu Numa próxima Para o ano que vem Nós vamos trazer Alguém para fazer Uma investigação Uma investigação mais séria Antes do programa Para a gente ficar sabendo Um pouco mais É, quantos convites? Nós temos uma meta Né? O nosso presidente da festa Ele nos colocou A meta de 600 convites E a presidente do clube Colocou a meta de 601 Então nós Porque não pode ser menos Que a do presidente da festa Porque eu vou E nós estamos trabalhando Arduamente para alcançar Essa meta Também Conclamamos a nossa A nossa comunidade O Moarama O pessoal de Moarama Da região De todo o alcance Do seu programa Venham prestigiar Vocês não vão se arrepender Será uma noite magnífica Façam contato conosco Nós estamos A reserva de mesas Eu olhei um pouco antes De vir para cá Pouquíssimas mesas Que já Que ainda estão 100% liberadas Pouquíssimas mesas Mas assim Nós como Companheiros Rotarianos Nós sempre Fazemos uma reserva Prévia A cada companheiro Eu por exemplo Tenho Cinco mesas São dez lugares São cinquenta Convites Que eu tenho disponível Para Para pôr naquelas Cinco mesas Tá? Aí o Tiago Também tem A partir do momento Que eu preencho Todas as minhas A gente vai preenchendo Dos outros companheiros E também Essa reserva Pode ser feita Pela própria pessoa Ela vai comprar o convite Ela vai ligar Lá para a Sandra Que a gente está deixando Ali todos os dados Para você O número do telefone E tudo E aí ela liga Ela olha o mapa Conversa com a Sandra Cita Que é quem coordena Toda essa parte De organização Das mesas Né? E ela mesmo Faz a reserva Da mesa Que ela queira ficar Entende? Mas nós que estamos Com convites em mão Vendendo Oferecendo Levando para as pessoas Nós já temos Algumas mesas Previamente reservadas Onde a gente já vai Alocando Esses nossos convidados Que vão adquirir Nos convites Com a gente Por isso é bem bacana Né Tiago? É comprar Até os convites Com os próprios Companheiros Entrar Nós temos o nosso Facebook Do Rotary Catedral Nós temos o nosso Instagram Que é o Rotary Catedral Moarama Podem acessar Podem nos chamar Lá no privado Ou mesmo no público Ou nos nossos Mídias sociais Particulares Que nós estaremos À disposição Para poder levar Esses convites Até as pessoas Que desejarem Adquiri-lo E é gostoso Porque você pode Se organizar Com os amigos Com a família Convidar Aqueles amigos De outra cidade Outro município Outro estado Para estar nesse jantar Que é bonito Val Eu lembro De um jantar italiano Que eu fui Acabei entrevistando Não lembro o nome dele Mas era um cantor Que ele entrou De bicicleta Isso ficou E é muito bonito Foi muito emocionante Ele entrou De bicicleta Que é uma bicicleta Bem antiga Perfeito Né? Ele todo Vestido a caráter De boné Suspensório Um companheiro De Rotary nosso É? É o Ricardo Bombarda Isso O Ricardo Bombarda Ele veio por Três anos consecutivos Né? Fazer o show Para nós Inclusive o ano passado Ele esteve conosco Espetáculo Espetáculo E esse ano A gente traz O Christian Negrello É o Christian Negrello O Christian Ele é italiano Mesmo O Ricardo não Vocês podem pesquisar Aí na internet Mas o Christian O Christian é italiano Mesmo E ele faz Um show Muito bonito Muito bonito mesmo E ele vai estar vindo Aí para 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 Abrilhantar Mais ainda O jantar italiano E depois com o Marquinhos Dutra Que é indiscutivelmente Um DJ De altíssimo nível Já trabalhou conosco Durante muitos anos No início da carreira dele O que ele mais fazia Era jantar italiano Até que um dia ele falou assim Chega Não vou mais fazer jantar italiano Vocês precisam trazer outras pessoas Tá bom então Marquinhos Vamos seguir Vamos seguir em frente E agora ele volta conosco Então está muito gostoso Porque está cheio de carinho Essa festa Cheio de amor De memórias Muitas novidades Muitas novidades Muitas novidades E muitas memórias Eu acho que está Muito bacana mesmo O ingresso Está ao alcance De todos Sim Com valores É muito Mínimo Mínimo Diferente Dos anos anteriores Que bom A gente tem procurado Manter valores De 2019 2020 2022 Desculpa Ficamos 20 21 Sem poder fazer Por causa da pandemia Verdade Quando foi o ano passado Nós fizemos Então a diferencinha mínima Mesmo Para esse ano Nos convites Que a gente já vem Dos valores Que a gente já vem Praticando aí Ao longo desses últimos anos É porque temos pessoas O convite individual Tem o convite Mesas Convite individual Mesas Para até 10 pessoas Todas elas De 10 pessoas Todas as mesas Com 10 lugares Então preste atenção Já convido aí 10 amigos Qualquer eventualidade Emenda as mesas É isso aí É muito bom Quando a gente pode Levar os amigos Para um grande evento Eu sempre digo Que a festa Ela pode ser muito boa Pode ter tudo de bom Mas se você não tiver Boa companhia Às vezes A festa Pode não agradar É verdade Eu não gostei daquela festa Mas na realidade Não era a festa Que não estava boa Você estava sozinha Falta de companhia Nessas coisas Mas no jantar italiano Não tem como Ficar sozinha Verdade É não tem É uma noite quente Quente Você vai dançar Lecoladinho Gostoso É tudo de bom É tudo de bom É Deixa eu fazer Pular um pouquinho Ali Porque o jantar italiano Claro a arrecadação É para projetos Perfeito Tem algum projeto Em vista O banco de leite Está concluído Banco de leite humano O banco de leite Em termos de equipamento Ele está praticamente 100% O que estava faltando Que era muito pouca coisa Eram três freezers Para armazenamento do leite Armazenamento do leite Isso já Também já está sendo resolvido O que eu sempre digo Em relação ao banco de leite Que é um projeto Que requer Um acompanhamento Perene E é óbvio Que no decorrer do tempo Eles vão Precisar Ou substituir Ou aumentar Para poder atender A demanda Que surgir Então assim Em relação ao banco de leite A gente não vai deixar de lado Mas não é o grande foco Nós estamos já com Quatro, cinco projetos Aí para a comunidade Que serão com certeza Foco de destinação Do recurso Do jantar O resultado do jantar italiano E a própria fundação rotária Que é A gente tem o compromisso Com a campanha Da polio Nós temos vários compromissos Com a fundação rotária E o rótulo internacional Que é um recurso Do qual a gente Encaminha Se encaminhamos Ali mil dólares Ele vai voltar Dois mil dólares Para nós Isso que é importante É um banco Que nos dá Um retorno Um percentual de retorno Muito grande E é onde a gente Investe sempre Para poder ter esse retorno E investir em projetos Distritais e globais Aqui Mas assim Os projetos humanitários É a grande pegada Nessa gestão Então Os que nós já temos Vão continuar acontecendo E novos projetos virão Nós temos aí Projetos humanitários Do empoderamento De meninas Nós temos A mobilidade para todos Que são as cadeiras de roda O movimento Marama Rosa Que não deixa De acontecer Com novidades Para esse ano Mas não deixa De acontecer Com todos Os seus subprojetos Então assim Muita coisa mesmo Muitos projetos Que a gente tem Que a gente tem Que dar conta Sim E nós precisamos Fazer a diferença Porque eu sempre digo Que o maior motivo De você estar em Rotary É você poder servir E você só pode servir A comunidade Realizando projetos Junto com a comunidade Para atender A necessidade Da comunidade Senão não tem motivo De sermos rotariano E do Rotary Clube existir É verdade Tiago Vamos abrir um parênteses aqui Vamos falar da loja dele Vamos falar do Dia das Mães também Como é o nome da sua empresa? É Gardim 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 Florir Cultura O que a Gardim Por exemplo Tem para oferecer Para quem está nos assistindo agora Para o Dia das Mães Para o Dia das Mães Temos os ingressos Do jantar italiano também Estaremos lá Que bacana Vocês encontram lá também É um dos pontos de venda Lá na Gardim E também na Navan 10 Lá da nossa companheira Sandra Cinta Então quer dizer Que se não Não comprar um presente Para o Dia das Mães Dá um jantar italiano Para ela Compre para a mãe Para o pai E está tudo certo Olha Uma boa pedida Além disso As orquídeas As flores Os buquês Chocolates Vinhos italianos Marcos italianos Ali a pessoa pode encontrar Diversas opções Para agradar Todo tipo de mãe A mãe que gosta de comer A mãe que gosta de cultivar As flores A mãe que gosta de receber flores Enfim Todos os tipos de mães A mãe que gosta de chocolate Gosto Eu gosto de chocolate Geleias maravilhosas Ah, geleias Mas se você quiser passar lá Também tomar um cafezinho A gente tem um cafezinho lá Delicioso Levar a mãe para tomar um café No Dia das Mães Também estaremos Atendendo no domingo Até uma da tarde Nossa Olha só Ele está abrindo uma exceção Então para o Dia das Mães Estará com a loja aberta Isso Para recepcionar então Você, filho Marido Com a esposa Leva a mãe junto A avó, a sogra Que tudo é mãe É isso aí Horário especial de atendimento Para o Dia das Mães Temos horário especial E presentes especiais Então na sexta-feira A gente vai atender Até as 19 No sábado também Até as 19 E no domingo Até as 13 Olha que bacana Que oportunidade maravilhosa Que você tem De estar aí então Fazendo uma visita Para a empresa Se vocês não conhecem Falar nisso Vamos deixar o endereço Da empresa E telefone também Vamos lá É Avenida Maringá Número 5544 Ao lado do prédio Orion Ali em frente a Coppel Bem próximo Bem no centro Bem localizado Em verdade Bem fácil de encontrar Estacionamento ali Tranquilo A gente vai Faz a entrega também Tudo para facilitar Exatamente E lembrando vocês Ele passando o endereço Então eu vou falar Para vocês o seguinte Esta matéria Está no nosso canal Lá no Youtube Entre lá Dê o joinha Curta o nosso trabalho São 3 mil vídeos Que estão lá disponíveis Para vocês Se inscrevam Porque sempre que chegar Uma matéria nova Do programa da Tamires Vocês vão receber Um recadinho Né O programa da Tamires Está começando Assim você fica Por dentro de tudo Não perde nada Val Algo mais Que você queira deixar Para os nossos Telespectadores Agradecer imensamente A Deus Pela vida Pela oportunidade De estar aqui Agradecer Os meus companheiros Do Rotary Clube De Morama Catedral Pela confiança Um ano de gestão Quase terminando Gente está quase Quase terminando Passa rápido É Faltam dois meses Apenas E assim Claro vai chegando O final da gestão Muitas coisas Precisando Concluir Então não é fácil Ser alinhadas Serem alinhadas Para a gente Poder entregar Para o próximo presidente Que será o nosso Companheiro José Aguilar Entregar um clube Afinado Um clube Que realmente Ele possa ter o orgulho De tocar Verdade Nós não somos O maior clube De Morama Né Tiago Eu sempre digo assim Nós somos Em 23 companheiros Mas esses 23 Companheiros Trabalham Muito É E novamente Isso vem muito De encontro A minha filosofia De vida Né Porque se tem uma pessoa Que a vida inteira Amou trabalhar Fui eu Eu gosto muito Eu gosto muito Né De trabalhar Trabalhar Projetos Gosto muito mesmo Então assim Eu acho que é O trabalho É um dom de Deus E a gente tem que Fazer dele Um caminho Para melhorar A vida da gente E a vida E a vida de outras Pessoas Né Então eu acredito Muito nisso A vida toda Acreditei Continuo acreditando E a gente Continua trabalhando Firme E forte Até concluir Essa gestão E também E também Já aí Com o pezinho Na gestão Seguinte Estou assumindo Já assumi um cargo No distrito Então agora Eu faço parte Da equipe distrital Nem saiu Mas já está É E Com muito trabalho Eu espero colaborar Com o nosso governador Paulo Né Que é daqui De Umarama Então assim Acho que é bastante Importante Para Umarama Ter um governador De distrito Daqui De Umarama Né Então para a gente É um orgulho Muito grande E estamos juntos Para fazer acontecer A nova gestão Que Jesus te abençoe Muito obrigada Mesmo A vocês Que leva aí A nossa mensagem Por esse mundão De Deus Verdade Amém Tiago As suas considerações Vamos reforçar Então Quem quiser Comprar o convite Com você Que você tem Na sua loja Deixa o número De telefone Vou deixar então O meu número De telefone Pessoal mesmo Né Então a gente Está à disposição 24 horas por dia 7 dias por semana Tanto para o Rotary Quanto também No nosso empreendimento Né Então é o 9 9929 8877 E aí Para alinhamento De algumas questões De mesa A gente Vai encaminhando Para a nossa companheira Sandra Cita E Tiver qualquer dúvida Ir lá Na Gardinha Tomar um café A gente vai poder Explicar Todos os pormenores Do evento Que a pessoa Tem dúvida Às vezes tem mesmo Normal Né Sim Mas prestigiar O Rotary Club O Moarama Catedral E isso tudo Vai trazer o que? O prestígio Para as instituições Que a gente Acaba fazendo Os trabalhos Em paralelo Né Então a gente Está podendo somar Com a comunidade De morango É muito bom Verdade Muito obrigada Por ter vindo Que Deus te abençoe Sucesso com a sua empresa Que já é um sucesso Né Graças a Deus Eu já estive lá Acho que duas vezes Olha Eu vou falar para você A primeira vez O que eu fui fazer Na loja Bem Nós vamos comprar veneno Para matar os matinhos Que dá No meio das pedrinhas Na frente de casa Até isso ele vende Então se tem flores Tem veneninho também Para os matinhos É isso aí Tem muitas novidades É só chegar e conferir E eu fico por aqui Deixando meu beijo Meu abraço Muito obrigada Pelo carinho E pela atenção de vocês Quero mandar um abraço E para o nosso presidente Da Cicred Jaime Basso Vale o pequenininho BCD Paraná São Paulo Essa beijo de pessoa Que eu gosto muito Sempre de estar em contato Com eles Beijos Abraços Que Deus abençoe a todos Eu volto A qualquer momento Com mais uma edição Do programa Datamires Para vocês